Como o seu pensamento E eu Mas sei falar, sei falar Que te escuro Sala que vem E liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Te morrer pra morrer De ouvir comigo Virar por mim Sozinha e se brilhar Eu estou Abraço pra você E pense em dor Pra que estou e não sentir Que eu não vou Ó Amor É só me achar E ser feliz Meu coração está aberto Se você voltar Se você voltar Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui sintonizar Teu pensamento Saber o que você queria Aventar de mim Me deixou Não sei Será que eu me enganei o tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei Eu me deixei De lá Que ilusão Que ilusão Que ilusão Eu me deixei Eu me deixei Eu me deixei Eu me deixei Se eu faço Se eu faço de volta Minha porta A dizer que me amava Quando estava longe Deixar que amanhã Juntos nos encontrem E que passem E que passe a ser E que passe a ser E que não ganha Sua sonha E que se acabe O segredo E que se alveje Os desejos E que se acabe Eu te vejo Que ilusão E o destino E meu corpo E o seu corpo Apesar de tudo E o seu corpo E o seu corpo Sozinho de novo Dizem que sair Saí Saí De um jeito Se eu chego Para onde vou Muito mais Aperte E eu lembro Que estou Em uma loja Que meus olhos Eu te vi demais E eu não sei Perigas de quem Volta no homem Pra ter a mulher Amor a dor E eu não sei Eu te vi demais Aperte 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 aqui na zona sul eu me grito em paz e não consigo me me lembrar se quer qual era o nome daquela mulher da dona da dona da dona da parte azul